Oi galera do programa Fanny Kito, estamos aqui direto da Eviva Bertolini, essa loja gostosa que tem coisas lindíssimas, né? E como boa mineira que eu sou, eu tô fazendo, né? Essa entrevista que eu vou iniciar agora aqui na cozinha, né? Essa mineira adora uma cozinha, né? E aqui tem coisas lindas, né? Cozinhas, sala de jantar, os modulados, gente, a tecnologia, coisa assim, de primeiro mundo, que eu pessoalmente nunca vim hoje das cruzes, né? É fantástico. E o preço também é legal, não penso que é tudo isso não, porque é uma cozinha, são móveis que você terá, com certeza, pra sempre, né? Eu sei porque a minha irmã mesmo, tá? Eu tô aqui com o Tiaguinho, tá gente? Você pode abrir o Ei Produção, nem sei. Então, já vou falar com o Tiaguinho, minha irmã mesmo, não vou falar nome, claro, mas ela fez a cozinha, e quando chegou três anos, as prateleiras estavam tudo assim, ó, já estavam tudo assim. Aí ligou lá, ixi, até arrumar, demoraram só pra arrumar a prateleira, né? Então, a gente sabe que Eviva, né? É uma grife, né? Respeitada e que você não vai realmente ter problema, né? Com certeza, isso tudo aqui é lindo, maravilhoso. E foi feito aqui um coquetel de lançamento, né? Do prêmio Destaque do ano 2012, produzido pela Vitrine Produções, o qual, quem tá à frente, né? É o Tiago, que tá aqui do meu lado, o Tiago Batalha, o Marcelo Andrade e o Rafael Luiz. É, tudo bem, Tiago? Oi, Pathy. Queria mandar um beijo pra todos os telespectadores, dizer que estou extremamente feliz com esse evento que aconteceu e espero poder esclarecer todas as dúvidas. Com certeza. Bom, Vitrine Produções é novinha, né? Bebezinho, né? Sim, nós montamos a Vitrine no segundo semestre de 2012. Tudo isso surgiu devido a um sonho muito grande que eu sempre tive desde 2010, que era o de produzir alguns artistas que estivessem início de carreira. Meio que o encontro com o Marcelo e com o Rafael foi um acaso de Deus mesmo. Eles tinham a ideia praticamente a mesma que eu sempre tive, que era a de ajudar os artistas, só que eles queriam mais partir pra área da música eletrônica. Então, quando a gente uniu as nossas ideias, nós partimos não só para os cantores, atores mojianos, mas também para os DJs da nossa cidade. Foi assim que surgiu a Vitrine Produções. Então, a gente cuida da carreira desse artista. A gente pega a parte de um artista que está cru, monta o personagem, ensina como se comportar diante de uma câmera, como dar uma entrevista, como se portar diante de um público num palco. É esse o trabalho que a gente desenvolve na Vitrine Produções. É, Vitrine Produções. E me fala, como é que surgiu a ideia do prêmio, né? Vocês vão conferir na imagem aí do Coquetel, né? Como é que surgiu a imagem do prêmio Destaque do Ano 2012? No ano passado, quando nós conversávamos sobre a cultura da cidade, a gente sofreu muito para poder divulgar os artistas que aqui existiam, né? Então, nós contamos com a ajuda de algumas pessoas e eu tive a ideia do seguinte. Se eu tivesse uma forma de agradecer aos jornalistas, aos representantes da cultura da cidade, eu conseguiria promover esses cantores que estão no início de carreira a automaticamente dizer para aqueles que ajudaram a gente, para as pessoas que ajudam os artistas da cidade, que nós somos gratos pelo trabalho de divulgação que eles vêm desenvolvendo. E nós vimos que esse prêmio Destaques do Ano, ele foi um prêmio que já aconteceu em algumas outras cidades, só que com outras categorias. Então, tem profissional na área empresarial, tem cozinheiro Destaque do Ano. Então, nós adaptamos esse prêmio para a área da cultura, dizendo que o prêmio Destaques do Ano da área da cultura, só Mogi das Cruzes tem, nenhuma outra cidade tem. Legal, lembrando aí que nesse dia, gente, rolou um coquetel mais para o pessoal da imprensa, de lançamento mesmo do prêmio Destaque do Ano, que vai rolar quando? Dia 14 de março, a partir das 19h30, aqui no Ciarte, no centro de Mogi. Fica ali na rua Ricardo Vilela, número 68. E para quem quiser, como é que faz para as pessoas participar desse dia tão especial? Esse é o ponto mais importante, Patrícia. Nós fizemos o prêmio totalmente beneficente. Então, nós vamos ajudar duas instituições grandes da cidade, a ACD e o SECAM. Então, esse prêmio não vai ser vendido convite. A gente vai fazer a troca do convite aqui na Enviva Bertolini, a partir do dia 1º de março, por um produto de limpeza. Então, foi uma ideia muito bacana que a gente teve. Todo mundo faz doação de alimento, todo mundo faz doação de brinquedo. Não que não seja importante, quem doa, continue doando. Mas nós pensamos no produto de limpeza porque é algo muito caro. Então, nós vimos lá na ACD, vimos no SECAM, o tanto que eles gastam com produto de limpeza. Então, nós estamos com uma meta, vou até aproveitar aqui, Patrícia, essa oportunidade, pedir para quem possa doar para a gente os produtos de limpeza. A nossa meta é uma tonelada. Para doar metade para a ACD e metade para o SECAM. Então, você empresário, você que está aí na tua casa, que quiser nos ajudar, procure o estúdio da Pathy, o estúdio Patrícia Erolis, me procura também, o telefone vai estar aqui na tela, caso vocês queiram me ligar. Ou qualquer pessoa que esteja ligada também à premiação, só dá uma ligada para a gente, que a gente vai buscar até onde você quiser deixar a doação, a gente vai até a sua casa, pega, porque é muito importante para a gente a doação desses produtos também. Com certeza. Agora, fala para mim, como é que foram escolhidos os premiados? Isso é uma coisa, né? E precisa ter muita credibilidade, porque a gente sabe quantos prêmios que tem por aí, que pagou, ganhou, né? Sim. E eu sei a dificuldade, te conheço, eu sei a dificuldade que está sendo, e a importância que está sendo para você, esse evento, né? Para mim, é a realização de um sonho. Em 2010, o meu irmão, ele ganhou o prêmio Jovem Brasileiro, até você foi a primeira da oportunidade para ele se aparecer na televisão e tal. E quando eu vi aquele prêmio, eu lembro que eu falei para o meu irmão assim, se um dia eu não ganhar esse troféu como produtor, eu vou fazer um prêmio também para poder ajudar a cultura da cidade. E está aí a realização do meu sonho, tá? É muita batalha, mas está legal. E nós temos uma equipe de staffs, uma equipe de divulgação, até queria mandar um beijo para todos eles, que sem eles a gente não teria nada na nossa empresa. E nós colocamos eles nas ruas, perguntando, fazendo uma pergunta meio voluntária mesmo. A gente fez alguns questionamentos de quem eles gostavam de assistir na televisão, quem era o jornalista que mais eles se espelhavam. Nós pegamos alguns representantes da cultura mojiana, alguns cidadãos, e também fizemos uma votação no nosso site. Essa votação do site, Pathy, foi assim... Bombou. Nós tivemos em duas semanas 17.500 acessos. E o que mais bombou o site foi a votação para a banda, que daqui a pouco eu vou falar o nome de quem ganhou. E a banda, sim, me surpreendeu, foi até o que me emocionou ontem. Então, foi muito legal mesmo esse retorno que nós tivemos da votação em si. As pessoas participaram, votaram nos seus escolhidos e ajudaram a gente a eleger uma, entre aspas, uma corte bem bacana nesse prêmio de destaques do ano. Você pode já dizer, se sabe de cor, quem serão os premiados? Sim. Na categoria apresentador de televisão, nós temos o seu Walter Rodrigues e a nossa querida Patrícia Heróis. Na categoria colunismo social, nós temos Gil Fuentes. Só para não achar que é puxar saquismo, essas coisas, até para me saber também, por exemplo, de apresentador de televisão, como é que vocês fizeram para chegar no meu nome e no nome do Walter? Nós temos três canais de televisão da cidade. Nós temos a TV Diário, nós temos a TV Moj News e temos a NET, que é a NET Cidade. Desculpa, também temos o canal comunitário. Nós temos alguns programas de televisão que são os mais assistidos, como um dos ganhadores é o grupo de comunicação, foi o Moj News. Quando questionamos para as pessoas sobre as notícias da cidade, nós ouvimos muito o nome do grupo Moj News. Quando perguntamos de reverência, de contato com o público e também da seriedade do apresentador, foi muito bacana. As pessoas lembraram muito do seu Walter e do seu nome, ainda mais quando voltou para a área da irreverência. Porque, Patrícia, do povo mesmo, você não vê nenhum outro apresentador que chegue mais próximo do que você com o programa Fone Keto. Então, as pessoas, elas têm um carinho bem especial, um carinho bem diferenciado por você, por você estar mais próximo a elas. E vale ressaltar que quem vota não é aquele povo que é elitizado somente, que fica lá na Vila Oliveira. Quem mais votou na gente, votou no apresentador de televisão, votou no grupo, foi aquele povo que fica ali na internet 24 horas por dia e que assiste os programas no YouTube, que é uma coisa que ajudou bastante e que fica ali atrás daquela pessoa que dá oportunidade. e você foi uma pessoa que sempre viu portas, né? Eu mesmo sou grande prova, porque quando eu procurava oportunidade para a banda do meu irmão, que era a banda E-Dias, você foi a única que deixou eles apresentarem o trabalho deles. Então, eu acho que tudo isso levou o programa Fone Keto e a Patrícia Heróis para a boca do povo. O seu Walter Rodrigues foi mais o público voltado com a área da política, que é mais o foco dele, que é o povo mais elitizado mesmo, que é mais o foco do seu Walter. Então, nós tivemos... Eu falo para você que uma briga bem bacana, foi uma coisa bem legal. Obrigada. Gostei. Você falou realmente o que eu... A coisa que me faz feliz em fazer e essas oportunidades e o povão, que você sabe que eu adoro, apesar de eu fazer eventos também elitizados, né? E me fala uma coisa. Fala mais. Não falou tudo. É o Grupo Mogi News, que é o grupo de comunicação. Nós temos revista, Actual Magazine, do Ivo. Nós temos escritor Nelson Albiçu, grande escritor da cidade. Na categoria gospel, nós temos a revista Exibir Gospel e Rádio Vida, que foi uma categoria também bem bacana, porque a cultura gospel vem crescendo bastante na cidade. Também temos a categoria música, que ganhou foi a banda Budapeste. Na categoria grupo de dança, nós temos a Lilian Gumiero. Na categoria grupo teatral, nós temos o TPE, Teatro Paulista dos Estudantes. E como ator, o grande ator de Mogi das Cruzes, que representa na Rede Globo, é o Nelson Freitas. E nós inovamos numa categoria. A categoria produção. Porque todo mundo gosta de falar daquele que aparece, né? O que tá por trás? Ninguém sabe de quem fica por trás da câmera. Porque ele tem que contar uma história sem ter presente no local. Então nós criamos a categoria produção artística, produção de TV. E quem ganhou foi a nossa linda da Ana Carolina Tomé. Ela que tem 10 anos que trabalha aí no ramo de TV. E a gente até brinca com ela, fala que ela é o dinossauro da TV Modiana, porque trabalhou vários lugares. Eu não vou deixar de falar que eu sou a responsável por isso. Eu a fiz. Eu fiz. Oh, que coisa. Isso eu falo com tanto orgulho, viu, Aninha? Mas com tanto orgulho, né? E ela se tornou uma profissional em tanto. Não é só no ato, né? O quanto ela faz, mas o ser humano também que é. A postura dela, assim, é incrível, né? Todo mundo gosta, né? Da Ana Banana. Muito bom mesmo essa categoria. E ontem, na hora que eu anunciei a categoria, eu vi que o olho das pessoas brilhou de uma maneira diferente. Porque é fácil de falar, como eu te disse, de quem tá na frente da câmera, porque todo mundo conhece. Mas ninguém sabe que há 10 anos atrás, a Ana começava, há 8 anos, com o programa Fanequito. E ela teve tudo. 12 anos atrás, quando eu tinha estúdio fotográfico ainda, nem tinha programa, né? Bananinha! Então, mas há 8 anos atrás, foi com o programa Fanequito. E ela começava ali. E até foi um fato muito engraçado, que ela me contou, que ela nem tinha noção do que era gravar. Nem eu, nem ela. Isso aí é uma coisa muito louca. A gente ia lá, é uma história, assim, incrível. Porque imagina você pegar uma filmadora, as duas idiotas, né? Era pequenininha, eu ainda aguardo as duas, né? E ali, com aquela imagem feia, o primeiro programa, eu não fui espontânea, uma coisa assim, cara, que se der tempo, a gente até mostra aí o... A primeira gravação que a gente fez, a minha postura, eu fazendo o tipo, ai, ridículo! Mas, meu, é necessário, né? É preciso. E as duas, muito perfeccionistas, né? Mas a gente tinha limitações, então, não tinha gente. Então, eu fico, eu fico realmente muito feliz de ter contribuído. Como assim, pra outras pessoas, assim, de ter feito, assim, com um profissional, né? E um bom profissional, né? Porque já tem aptidão, né? Por causa disso. Vai se achar, né? Vai se achar. Foi muito bonito a cena das pessoas quando a gente falou da categoria produção. Foram, perdão, as duas categorias que mais chamaram atenção. Foi a categoria música e a categoria produção. Porque na categoria música, como eu te disse, a banda Budapeste fez um alarde em Mogi das Cruz, assim, fenomenal. Eles conseguiram trazer pessoas votando neles lá de São Paulo. Teve até a ajuda de uma banda famosíssima no país, que é a banda Dance of Days, que eles publicaram no Twitter deles pedindo ajuda pra poder votarem na banda Budapeste. Então, quando a gente até comentou que eu queria fazer o prêmio, era algo tão pequeno. Pensei em fazer uma pizzaria. Hoje, tomou uma proporção tão grande que nós tivemos que alugar o teatro da prefeitura e fazer no Searte, no teatro da prefeitura. E eu espero mesmo, no mínimo, umas 500 pessoas você abre espaço só pra falar dos artistas? Daqui a pouquinho. Então tá bom. Porque agora nós vamos dar uma paradinha pra conferir os flashes aí do evento, né, do Coquetel de lançamento do Destaque do Ano 2012, produzido pela Vitrine Produções, que rolou aqui na Eviva Bertolini. Que delícia. Vamos lá, a gente já volta. Tchau. 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 Para quem não conhece, é o Rafael, o Marcelo, eles são meus sócios, eles também estão na organização desse evento. Só pra quem não entende, a Vitrine Produções nasceu em 2010, só que não tinha o nome de Vitrine, era só Tiago Batalha Produções. E eu corria muito atrás pelo sonho da banda do meu irmão, que hoje está representado aqui pelo Charles e pelo Rafael, que era a banda da nossa vida. Então, assim, gente, pra gente estar sendo a realização de um sonho, de algo que nós estamos almejando muito, peço pra aquelas pessoas que não foram os premiados nesse momento, que também não se sintam menos do que ninguém, nós não estamos aqui julgando quem é o melhor, quem é o pior, e sim aqueles que se destacaram no ano passado. Então, a gente vai dar mesmo a ênfase pra aqueles que se destacaram no ano passado e para que no próximo ano todos possam se empenhar na votação. E, assim, não quer dizer que a pessoa que ganhou esse ano não possa ganhar no ano que vem, porque é o destaque do ano. Então, espero que no próximo ano nós tenhamos muito mais força mesmo nessa votação, muito mais do que nós tivemos esse ano. Só lembrando a todos que o nosso prêmio, ele tem o caráter beneficente. O convite vai estar disponível aqui na Eviva a partir do dia 1º, a partir do dia 1º de março. A troca do convite vai ser por um produto de limpeza. Nós temos aqui a dona Nelly e a Cris, que todos estão representando a ACD e o SECAM, que vão receber nossas voações. Então, espero que todos possam presenciar mesmo esse grande espetáculo, ajudando a gente o máximo que puder na campanha pra ACD. Eles estão necessitando mesmo da ajuda da gente. Então, que vocês possam mesmo ajudar, ir lá em casa, perguntar pro vizinho, perguntar pro parente, olha, vamos ajudar. Um detergente não é caro, gente. Um sabonete, um vidro de álcool em gel, não é caro. Então, a gente conta mesmo com a ajuda de vocês e a nossa meta é atingir uma tonelada. Então, eu espero que a gente possa contar com a ajuda de todos vocês. Muito obrigado pela presença de todos. que... Espero contar com todos hoje, é da premissa? Obrigado, gente. Obrigado. Quanta emoção, né, Tiaguinho? Foi muito legal esse dia, esse coquetel de lançamento com convidados limitados, né? Mais imprensa e show de bola. Vi toda a emoção sua, né? Parabéns aí a você, Tiago Batalha, produtor artístico. Marcelo Andrade, promotor de eventos. E Rafael Luiz, DJ. Aí mostra a carinha da Viviane aí, hein? Mostra. A Viviane é uma fofa. Um beijo pro Omar também, Omar Gasal. Super beijo pra você. Toda a equipe dela. Nossa, são pessoas assim muito especiais. Não dá pra falar, né? Educação, jeito que trata, o carinho. Gente, que delícia. É uma delícia, uma delícia. Tiaguinho, me fala uma coisa aqui. É, no dia, né, nesse dia 14 de março, né? Que vai rolar só os prêmios? Vai rolar mais alguma coisa? Então, nós estamos trazendo uma novidade aqui pra Mogi. Que é essa premiação, mais estilo VMB, aquela que tem na MTV. Que nós vamos intercalar as premiações com algumas apresentações artísticas. Então, vai ser assim. Eu entrego os troféus e entro a homenagem àqueles premiados. E nós estamos contando com pessoas de grande ênfase de nome nacional mesmo. Então, nós vamos abrir o prêmio com a apresentação da Lilian Gumieiro, que foi a premiada. Depois, eu já tenho a presença da Agnes Melo. Agnes Melo, que foi finalista do Ídolos Kids. E ela vem pra cá, pra Mogi, pra poder cantar. Ídolos Kids é da Record, hein? Isso, ela ficou no top 6 do Ídolos. Então, ela é Mojiana e chegou até um monte. Bonitinha ela, né? Ela foi uma bonequinha. Linda mesmo. Depois, nós temos o Felipe Cardoso. Ele que é muito famoso no Vale do Paraíba. E na internet é um fenômeno. O que ele é? Ele é cantor. Isso, Felipe Cardoso é cantor. Depois, nós teremos a presença da Roberta Coentro. Que logo faz pouco tempo. Ela foi grande destaque do programa da Liliana naquele reality show Desafio da Taça. Quase conseguiu estourar, faltou pouco, mas... Ela canta muito. E um beijo pra você, Roberta, se tiver assistindo um programa muito especial. Uma foz, assim, de dar inveja, né? De dar raiva. Nós teremos também a presença da Michelle Emanuele. Ela que foi destaque no ano passado dos Jovens Talentos Kids, lá do programa Raul Gil, do SBT. Ela vem pra cá com exclusividade de lançar o CD No Dia, da premiação. Teremos também a presença do Júlio Santos. Ele é um cantor setanejo mogiano. Presta bem atenção. Ele é mogiano. Aqui em Moji, ninguém sabe do trabalho dele. No norte do país, o menino canta de 10 a 15 mil pessoas no show. Estourado pra lá. E conseguimos trazer uma pessoa que é muito conhecida nacionalmente. Que é a Luciana Andrade. Ela é ex-integrante da banda Rouge. Então, ela vem pra cá pra lançar o seu trabalho autoral também. Então, e também teremos a presença do grupo TPE. Que é o Teatro para Estudantes. O Nelson Freitas, nós estamos negociando com ele pra ver se ele vai estar mesmo presente no dia. É isso. Porque tem aquela questão dele estar gravando. Mas é bem provável que ele esteja também. Só que esses artistas de maior nome, eu tô até segurando um pouco. Vou fazer uma surpresa porque vem alguém que as pessoas ficarão de boca aberta. Só que esse é só no dia. É isso aí. Muito bem. Fala aí o telefone de contato. Algum site, se tiver. O que tiver de falar aí. Você é artista que precisa de ajuda. Que queira conhecer o trabalho da Vitrine Produções. O nosso site é www.vitrineproduções.com.br O telefone de contato é o meu, 99843-6933. Queria agradecer a todos os nossos patrocinadores que, graças a Deus, a iniciativa privada nos ajudou bastante. Fale o nome, faço questão. Exporte Bambu. Brazuca Modas. Conceito Ideias. Eduardo Imóveis. Escola Técnica Mogiana. Eviva Bertolini. Flashback de discotecagem. Academia do Furlan. Instituto Oncológico. Kim Collor. Vulti Cosméticos. Está aí. Parabéns a essas pessoas que dão apoio, né? Isso é muito importante. Em Moji tem muito disso, né? As pessoas querem aparecer, querem fazer o quê, mas na hora que precisam de uma ajudazinha, ó. Só finalizando, o designer do nosso troféu foi desenhado exclusivamente para o troféu Prêmio Destaques do Ano. O nome daquele artista maravilhoso? Alex Frazato. Ele faz escultura com bambu. Então, assim, para quem queira também conhecer o trabalho dele, que é da Expo Arte Bambu, no Facebook é facebook.com.br expoartebambu. A partir de segunda-feira, no site da Vitrine Produções, vai ter uma amostra do trabalho dele. E, assim, para quem quer montar casa com estilo mais antigo, estilo mais voltado para campo... É rústico, né? Mas é lindo. E tem peças finas lá. Apesar de ser rústico, tem peças lindíssimas. Nossa, o cara é um artista. Acho que vocês estão conferindo a imagem da carinha dele. Parabéns. O cara é muito bom. Nós ainda vamos fazer uma entrevista com ele. E agradecer também a Vivi, que foi maravilhosa com a gente. A Eviva Bertolini acreditou muito no trabalho da Vitrine Produções e fez aquele coquetel maravilhoso. É também uma notícia para todo mundo, que eu acho que nem você está sabendo, mas a Eviva Bertolini vai se consagrar como o novo ponte da cultura da cidade. E na próxima semana, elas já vão inaugurar aqui uma vernissagem de um grande escultor, que é o Israel Macedo. Nossa, o cara... Gente, sem noção. O cara, parece que ele é de Mugi. Sim. O cara... Você vê como é que é Mugi das Cruzes, né? O cara, hoje, ele é conhecido internacionalmente. Ele faz um sucesso danado em todos os países do exterior. Você vê as peças dele, é coisa assim, de enlouquecer. Uma foi comprada pela Lady Gaga. Lady Gaga comprou uma das peças. O cara é muito bom. É lindo. Um fofo. Estava até o assessor dele aí no dia. E quando vai ser mesmo? De 8 a 15 de março agora. Aqui na Eviva, né? Depois a gente vai bater um papo com a... Pedir mais informações para a Viviane. E para a gente também até, né? Passar no programa para que todas as pessoas venham. Porque é uma coisa assim, muito lindo o trabalho desse rapaz. Desse jovem rapaz mogiano. É isso aí. Parabéns. Obrigado. Um beijo. Deus te abençoe. Amém. Continue esse menino, né? Bonzinho, de coração, de caráter, sério, né? Lutador, que você merece, né? Parabéns aos seus amigos, meus sócios, Marcelo, Rafael. E é isso aí. Dia 14 de março. Prêmio Destaque do ano 2012. Todas as informações estão aqui. É só ligar. Estarei lá com certeza esperando vocês. Beijinho. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL